Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Místico Zen. Aqui eu falo sobre diversos assuntos relacionados à espiritualidade. Se você tem interesse nesses temas, já clica no gostei e se inscreva no canal. Esta é uma nova série de vídeos onde eu vou falar sobre o significado do amor de cada um dos números desde o 111 até o 999. O vídeo de hoje é sobre o significado do número 111 no amor. Tudo o que eu disser sobre o número 111 também será válido para o número 11 e 11 ou para o número 1 e 11. E por quê? Porque estas sequências de número ou de números podem aparecer no número da porta, pode aparecer no seu relógio, pode aparecer no seu telefone e em diversos outros lugares no seu dia a dia. Então este número é simplesmente a maneira do universo se comunicar com você. Então neste vídeo e em todos os vídeos desta série eu vou falar para quem já está numa relação ou para quem ainda não está numa relação mas pensa em encontrar uma pessoa especial. O número 111 representa manifestação daquilo que você estiver pensando. Então é assim, para quem já está numa relação, quando você vê repetidamente o número 111, este é um sinal de notícias positivas no amor. É importante que você tenha na sua mente pensamentos e imagens relacionadas com amor e com romantismo. O mais importante é você evitar pensamentos negativos como o ciúme, ressentimentos ou o rancor. Se você tiver uma atitude positiva, então tudo vai correr bem na sua vida amorosa. Este é o sinal. Mas se você estiver numa relação onde você não se sinta feliz, o número 111 é uma chamada de atenção para você pensar se realmente quer permanecer nessa relação. Se quando o número 111 aparece na sua frente, você não consegue ter pensamentos positivos em relação ao seu relacionamento, então talvez deva meditar se você realmente quer continuar esta história. Agora, para quem ainda não está numa relação, sempre que você vir o número 111, mesma coisa, tente sempre ter na sua mente pensamentos e imagens relacionadas com amor e romance. Imagine que você está vivendo uma relação feliz, uma grande história de amor ou qualquer outro tipo de pensamento que siga nesta direção. Porque quando o número 111 aparece, o universo está abrindo uma porta de oportunidade para que você manifeste na sua vida tudo o que você deseja em termos de amor. Por isso, tudo o que você pensa a respeito da sua vida amorosa e relacionamentos, provavelmente se tornará realidade. Por isso, é muito importante que você tenha pensamentos saudáveis e positivos em relação ao amor. Eu acredito que boa parte das pessoas já tiveram alguma experiência menos boa em termos de relacionamentos. Mas quando o número 111 aparecer, não pense em nada disso, só pensamentos e imagens positivas, ok? Quando o número 111 aparece, tudo o que você deseja para a sua vida amorosa pode se tornar realidade. Para quem já está numa relação, isto pode significar que o seu relacionamento vai ter algum tipo de progresso. E para quem ainda não está numa relação, pode significar que um grande amor está a caminho. E se você quiser aprender mais sobre numerologia, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de um curso bem interessante para você fazer. E é isto. Este foi o vídeo sobre o significado do número 111 no amor. Estejam atentos porque no próximo vídeo desta série eu vou falar sobre o significado do número 222 no amor. Escreva aqui nos comentários se você tem visto o número 111 com frequência ou se tem visto outros números. E se tiver alguma história que queira partilhar ou uma pergunta, deixe aqui nos comentários também. E se você gostou deste vídeo, partilhe com seus amigos nas suas redes sociais, se inscreva no canal, clique no gostei porque ajuda bastante e siga o nosso Instagram porque a gente também publica muita coisa sobre numerologia e outros temas muito interessantes. Esta, por exemplo, foi a última publicação que a gente fez lá no Instagram. Passa por lá, confere esta publicação e siga o nosso perfil. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus